o salve galera beleza mais um vídeo só pessoal no vídeo de hoje é o seguinte um tempinho se trazer um vídeo de jogo de PC para vocês os engajamento no vídeo de jogo de PC mano tá muito fraco até desanimei um pouquinho de uma pauzinha e vou para a roça mano hoje com essa Ferrari está na Ferrari zona top aqui amarelona é a Ferrari 458 Itália mano aqui é só eu para isso aí mano Ferrari amarela ou para aí mano você tem o horário de pegar um carro desse tá aí para a roça mano que eu consegui colocar esse carro no jogo eu vi lá que ela é V8 tá não é V10 é V8 o motor deixa eu ver aqui se eu consigo a nossa calma aí calma aí calma aí calma aí já liguei o bagulho acelerando aqui ó e tal aí ali que eu gostaria vai ver um carro calma e eu tiro aqui do o freio de mão né tá com o freio de mão acionado Ferrari zona 458 Itália mano quem sonha com foguete desse hein e a tá dando na roça com carro e aí velho olha para você dar dó mano coloca esse foguetão na na terra olha eu tô andando aqui no porto tá tem esses contêiner aqui ó tudo abandonado olha deixa eu vou ver qual modo ela tá aqui galera foi em qual modo ela tá em alguns modos esse carro não tem um modo com ponto né tem um modo esporte tem um modo esporte mais o esporte mais é o modo mais brabo que tem dessa ferraria velho vou deixar aqui no modo esporte né moda esporte aqui uma ela fica o que um velório que você coloca no modo esporte mais é doido e libera tudo do motor da ferraria Olha só fez um pouquinho aí ficando pouquinho a passar nossa temos um entulho aqui ó se bate aqui mano para chove desse carro é caro né ó a só fazendo um pouquinho é o gancho não tem uma ferraria mas o carro para correr mano para pista né não é carvalho a nossa é isso o louco o que tu fez quando ficou não não o perdão ficou a porta a sorte que não ficou nada meu louco é uma coisa que eu cheguei aqui né não sorte que não danificou galera tá inteira tá inteiro só pegou aí é um carro carro mas não é assim na pintura que é reforçada e aí o que é o gai tem que soltar um chapa aqui é igual o gaita vou soltar um chave o carro é tudo lá a nossa você controlar o carro aí é muito complicado controlar ela oi tava é bruto mano é bruto aqui ó por enquanto não tô achando para o homem que é só terra mesmo a minha nossa minha nossa minha nossa a ferraria aqui para o motor de companhia rapaziada vou pausar o vídeo aqui para conferir da minha voz que tá muito baixa para vocês e tá boa daqui a pouco tô de volta morou pronto conferir aqui aqui na voz tá de boa não vou mexer no volume eu vejo eu quero lá eu quero achar uma aqui a procura da lama é a procura da lama eu não vou lá para o lugarinho que tá chato né todos os vídeos gravam lá no lugarinho o motor esse carro ela vai sair mano vermelhão C2 não sei se vou colocar esse motor na lama esse carro na lama né para entrar para ele motor aí motor na traseira é barrilhão o carro também né ele tá não é meu eu vou ficar na lama o cara do dono com enchoque Olha olha aqui tem que maculhar o que é cheio de buraco mostrar pra vocês a interna do carro né rapaziada calma aí para que você ver ó ó o volante mano a praia o cavalinho é o louco mano o volantão aí rapaziada é chave demais velho pra isso ó com a interna da menina velho esse aqui não é convencível tá não é convencível esse aqui é chave não pois aqui sonha sonho quem sonha com foguete desse uma ferrarizona né correr atrás mano correr atrás é um sonho doido meu né que é grana que é grana deve custar com a ferraria desse aqui na vida real deve custar um milhão em lasqueira né é doido ferrari 458 para que ela passa aqui vem na venta o pai na venta e aí o louco chegou aqui finalizou galera nossa chegou aqui finalizou ó eu vou testar no modo esporte mais rapaziada modo esporte mais ativado no modo esporte mais ativado meu deus doido outro carro fica mais bruto aqui é o esporte mais ativado no modo esporte mais vai meu deus do céu esporte mais ativado aí gostou do parquinho ele está direitando para nós ir a e ela puxa bastante direção cara na estrada de chão que é lama né ele usou ele é de corrida vai lá não sei não vai parar aqui mas não tem estrada com andando olha eu sei que aqui tem motor e motor para dar empréstimo alugar eu tinha saído mesmo lugar parece que é a areia a areia aqui é para rio bora na penale bora na penale a vontade de acelerar sem dó não dá importar para morrer tem que sentir o carro que esse carro aqui é louco muito demais aqui ó a lanterna do carro é aquela treta bicha de a ferraria não tem bluetooth eu tô ligando eu queria ter uma ferraria 1990 com nem que tivesse um raiozinho qualquer eu não vou e aí eu vou para onde aqui fazer eu não vou dar uma acelera saber já vou dar uma acelera com essa br aqui ver se sentir o carro só que aqui só tem curva mano aqui barril só curva aqui ó o e aí eu vou segurou a peguei a minha pincada dela era ó eu peguei na minha base dela para é bonita, essa câmera tem traçoeira agora a Ferrari é bonita agora eu senti os freios um pouco fracos e aí meu amigo, vou para onda aqui vou subir aqui para lá tem muita lama ali pode evitar não pegar lama com ela lembrando galera, está no modo esporte mais aqui o coro vai comigo já deu ruim rapaziada, aqui é lama rapaziada, saiu da roça lá olha o controle no túnel bora calma, 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 calma deixa eu botar o modo esporte mais aqui galera rapidão, o vídeo está longo já né bora aqui é uma derrubada olha a velocidade, olha a velocidade olha a velocidade tem mais nada uma faixa da marrom, que é uma curva de barril ou vai na rio mano, quase pegou os 300A é doido este foi o vídeo com a Ferrari deixa do like também deixa o comentário tá aparecendo dois vídeos na tela pessoal só você clicar no vídeo desse aí continuar assistindo o vídeo no canal referenciado do YouTube Falou, valeu Fui, puxou a feira, mano Não, 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 não Controla, 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 controla De rachar, né Uh